Olá pessoal, vamos continuar apresentando dicas de exercícios para dor lombar. Vamos usar nossa amiga, a meia lua hoje. E vamos apresentar uma possibilidade do The 100 para o cliente que tem dor lombar. Então, a Joana vai deitar em decreto dorsal, colocar os pés aqui na meia lua. Colocar lá mais próximo, aproximar o útero mesmo. E vamos manter a perna ou relaxada aqui. Vamos imaginar que a Joana já vem treinando esse exercício. E aí o desafio hoje que eu vou dar é essa luna que ela estende os joelhos. Rolpar a posição de sance, mantém as mãos ao longo do tronco. Podemos começar apenas fazendo bombeamento, esculpindo o abdômen. Inspira, cresce, expira. Só um bombeamento, 2, 3, 4, 5, incip, 2, 3, 4, 5. Expir, 2, 3, 4, 5, incip, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, expir, 2, 3, 4, 5. Faça o desafio de ir saindo do chão. 2, 3, 4, 5. Última vez, 2, 3, 4, 5. O cresce e retorna, relaxa a perna, relaxa o tronco. Bom, é isso. Gostou, Joana? Tomei. Pois é. Esse é o The 100, com usando a meia lua. Vocês poderiam colocar a perna sobre bolas. Outra opção, né? Gerar um pouquinho mais de instabilidade. O importante é que essa região lombopélvica esteja estável e que o powerhouse seja todo o tempo recrutado e chamado, convidado ao exercício. Se vocês gostaram, curte, comenta, coloca dicas pra gente, ideias. Estamos aqui nesse canal pra trocar experiência e conhecimento. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.